Bom galera, aqui é o Alejandro da Gold Games, tá certo? Nesse tutorial eu vou estar mostrando pra vocês como deixar o Street Fighter 4 em tela cheia. Muitas pessoas vêm reclamando, perguntando pra mim fazer o tutorial de como deixar o Street Fighter 4 em tela cheia. Quem não está conseguindo, gente, é muito fácil, tá certo que o que é fácil pra mim é difícil pra você e o que é fácil pra você é difícil pra mim, tá certo? Então vamos lá. Bom galera, aqui ó, antes de qualquer coisa, já vou avisando pra vocês, não vou pedir like, não vou pedir pra assinar o canal, não vou pedir pra ativar o sininho, tá certo? Até porque eu não ganho nada com isso, tá? Eu faço porque eu gosto, tá certo galera? Eu não ganho nada com isso fazendo vídeo, aliás, eu perco, porque tempo é dinheiro e eu estou aqui perdendo meu tempo, tá certo? Então eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, se você gostou, achou que o vídeo foi útil pra vocês, dê o like. Se não, dislike também, e é isso aí, tamo junto da mesma forma, tá certo? Então aqui ó, eu vou abrir o Street Fighter aqui, eu tenho ele aqui, deixa eu ver, aqui ó, tem o Street Fighter aqui, tá certo? Vou abrir ele, vocês vão ver que ele vai estar em tela pequena, vamos lá. Aí, veja bem, vou abaixar aqui o som. Aí, pode ver que ele abriu em tela pequena pra mim. É isso daí que a galera vem, poxa, mas eu vou lá, coloco a resolução lá e ele não abre e tal. Vou colocar a resolução aqui pra vocês verem, realmente, ele não vai abrir. Vamos lá. Ele não vai abrir em tela cheia. Porque tem um macetinho, tá certo? Tem um truquezinho aí por trás. Então vamos lá. Aqui, ok. Vou abaixar o som aí, tá galera? Pra não atrapalhar, deixa eu aumentar aqui. Aqui. Pronto. Veja bem. Vou até desligar aqui. Pronto. Esse microfone aqui meu aqui é um absurdo, galera. Então veja bem. Eu vou colocar aqui em opções, tá certo? Pra vocês verem que ele não fica, tá? Ele insiste. Vou vir aqui em gráficos. Tá aqui, ó. A resolução da minha tela aqui é 1980 por 1920. 1920 por 1080, desculpa. Aqui, ó. Quando eu clicar aqui, já era pra ele ficar em tela cheia, ó. Olha aí como que fica todo disproporcional, galera. Olha aqui, ó. Que coisa feia. Isso tem que vir aqui, ó. Arrumando na tela. E além disso, fica a borda lá em cima. Tá certo? Olha. E aqui não tem nada mais pra se fazer aqui, tá certo? Então veja bem. Não dá pra colocar em tela cheia assim. Vou sair do jogo. Tá certo? Vou mostrar pra vocês como é que se faz. Tá? Vou sair totalmente do jogo. Aqui. Lá em kit. Yes. Pronto. Saí do jogo, tá certo? Quando você executa o jogo, ele cria aqui, ó. Em documentos. Documentos, né? Você vem aqui em meu computador, né? Vem aqui em biblioteca. Aqui, ó. Documentos, tá? Aqui você vem e vai criar uma pasta Capcom. Vocês vêm na pasta Capcom. Olha lá. Super Street Fighter 4. Entra nela. E aqui tem essa partinha config. Vocês entram na pasta config. Tá certo? E aqui veja bem, ó. Tá aqui a minha tela. 1920 por 1080. Só que aqui, veja essa linha aqui, ó. Full screen. Está off. Isso aqui não aparece lá na configuração da Street Fighter, lá quando você abre o jogo. Aqui, simplesmente, você vai escrever aqui, ó. On. Tá certo? Pronto. On é ligado. Tá? Vocês vão vir aqui, ó. Save. Tá? Já está salvo. Para garantir, vocês podem vir aqui, ó. Clicar com o botão direito do mouse. Propriedade. E marcar aqui, ó. Somente leitura. Porque às vezes você pode estar online. E a diretriz do jogo lá, tá? Na Steam, pode reconhecer que é um jogo que não é comprado. É um jogo baixado, melhor dizendo, craqueado. Vocês vão clicar aqui em aplicar. Ok. Você quer do meu monitor aqui, galera? Deixar a resolução. Não mostrar. Não mostrar essa mensagem outra vez. Meu monitor está com essa gaysice. Pronto. Aí vocês vão lá, ó. Vamos abrir o Street Fighter de novo? Para ver se ele está com tela cheia e sem bordas. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Aí, galera. Simples, tá vendo? Simples, simples, simples. Então, para a galera aí, tá? Que estava em dúvida, tá? Tá aí, ó. Vocês me pediram. E a Gold Games teve o maior prazer de vir aqui para mostrar para vocês que o Street Fighter 4 fica assim em tela cheia, tá? Eu não sei se tem outras versões de Street Fighter 4, entendeu? Não sei. Mas essa versão aqui, em específico, as pessoas vêm reclamando muito, tá? E tem dificuldade. E tem dificuldade. Então, é isso aí, galera, ó. Você acerta a resolução de você. Você vai lá no script, abre ele e pronto. Já era. Valeu? Então, no mais e mais, é isso aí. Fique com Deus. Um forte abraço. Se você quiser saber mais sobre outros requisitos de jogos, outras configurações, pode deixar aí a pergunta aí que eu tenho o maior prazer de fazer para vocês, tá? Se vocês acharam que o vídeo foi útil para vocês, entre que a casa é sua e a alegria é toda nossa. É isso aí. Valeu. Fique com Deus. Como sempre, é nós. Tamo junto. Ultra Street Fighter 4.